Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar aqui com vocês uma receita de um docinho bem gostosinho que eu costumo fazer sempre aqui para as crianças ou quando vai chegar alguma visita e ele é bem prático, fácil e muito bonitinho. Então vamos acompanhar que eu vou dar passo a passo para vocês. Ah, e não se esqueça, acompanha nós lá no Instagram e quem ainda não nos segue, corre no Instagram que a gente sempre tá lá todos os dias, tá bom? Então aqui são alguns ingredientes, eu vou usar fruta, tem a balança aqui que eu tava pesando o açúcar, esse açúcar aqui é aquele açúcar granulado, né? Já seperei essa água que eu vou fazer meio que banho-maria, bora lá pro vídeo. Também vai ajudar a gente, né Vi? Fala oi pro pessoal. Oi pessoal. Você vai ajudar? Então tá, toca aqui. Yey, bora lá então. Então vamos separar aqui o que? A gema da clara, tá bom Vi? Tá? Vai. Já lavamos a mãozinha. Ó, presta atenção. Eu vou colocar a clara aqui. E a gema você põe aqui, tá? Tudo bem? Consegue? Quer brilhar o meio primeiro? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vai, põe lá na mãozinha. Mistura. Agora, você mistura. Mistura, mistura. Aí você pega, mais fácil você pegar a mãozinha assim, ó filha, solta um pouquinho. Assim. Que isso daqui é um fuê. Isso, ó. Aí, muito bem. Mexe bem, mexe bem, mexe bem. Mexe bem, mexe bem. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Obrigada. Se inscreva. Se inscreva. Agora eu coloquei aqui os moranguinhos, vamos usar moranguinho e eu comprei esse bolinho já pronto, que é de bolinho de ovo. Ele é bem fácil de fazer em casa também, mas como eu, né, pra ter mais praticidade, eu já comprei ele pronto, aí... A Vivi vai... E aí... 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 E aí...